Em diversas situações, o nosso corpo fala por si só. A linguagem corporal é algo levado muito a sério por estudiosos de todo o mundo. E é fato que nossos movimentos, nossas expressões e principalmente as nossas reações têm muito a dizer. Diferente da fala no qual paramos para pensar antes de nos pronunciarmos, a linguagem do corpo não costuma mentir ou enganar ninguém, apesar de trabalhar de maneira misteriosa às vezes. Boa parte dessa linguagem acontece de maneira inconsciente e acaba revelando um pouco sobre sua personalidade e suas características. Basta estarmos atentos a isso. Mas focando um pouco mais sobre o tema do nosso vídeo, como isso funciona com partes do nosso corpo, já que não podemos escolher a aparência que iremos nascer? O formato do corpo e de seus inúmeros detalhes também podem revelar muito sobre quem é você, como, por exemplo, de que região do mundo você pertence e quem são seus antepassados. E hoje, em particular, nós aqui do Fatos iríamos tentar dizer um pouco mais sobre isso, baseado no formato do seu nariz. Vamos ver se nós conseguimos? Eu sou a Thalita Flores e hoje vou falar sobre o que o formato do seu nariz tem a dizer sobre você e seus antepassados. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem sete corões tragas? Por que o mar? Por que o céu é azul? Nariz grande. Se trata de um nariz com pontas alongadas e buracos maiores. Pessoas que apresentam esse tipo de formato normalmente gostam de estar no poder e assumem a liderança do grupo. Não gostam de serem cobrados ou receber ordem de ninguém. Estão sempre à procura de sua independência e podem ser consideradas um tanto quanto egocêntricas. Nariz pequeno. Você é daquelas pessoas com um narizinho pequeno? Diferente do nariz, essas pessoas têm uma personalidade grande e podem ser explosivas e impacientes em algumas situações. Ser espontâneo e criativo também são uma das características dessas pessoas, que gostam de trabalhar em grupo e ajudar outras pessoas. Nariz longo. Diferente de nariz grande, pessoas do nariz longo são seres ambiciosos e procuram crescimento profissional a qualquer custo. Estão sempre de olho nas oportunidades que o mercado de trabalho oferece e, por conta disso, acabam ficando indignados quando não reconhecem o seu esforço e podem acabar se afastando da vida social. Nariz curto. Coincidência ou não, são personalidades opostas àquelas que possuem nariz longo. São pessoas extremamente sociais, leais e de baixa ambição. Possuem grandes amigos e não são muito chegados em competições. Também costumam ser idealistas e sensíveis. O ponto negativo é que estão sempre na defensiva. Nariz achatado. Esse é um formato mais comum em afrodescendentes e asiáticos. Ao mesmo tempo que são pessoas extremamente prestativas e competentes naquilo que estão dispostas a fazer, são donos de um temperamento quente e se envolvem em todo tipo de discussão. Até quando não há necessidade. Nariz romano. São aqueles narizes que possuem uma curva devida ao osso na parte superior do nariz. São pessoas que costumam pensar duas ou mais vezes antes de tomar qualquer decisão. São ambiciosos pelo poder e possuem uma personalidade forte. Conseguem facilmente influenciar a opinião de outras pessoas, apesar de não serem nada agressivas. Nariz curvado para cima. Ao contrário da cultura e da expressão de que pessoas que andam com o nariz para cima são pessoas metidas à besta, quem possui esse formato de nariz costuma ser otimista, muito gentil e amorosos com todos à sua volta. Gostam de vivenciar experiências novas, inclusive aventuras sexuais. Nariz ondulado. É um formato que apresenta uma certa deformidade que pode ter sido causada por alguma pancada ou apenas genético. São pessoas de personalidade afetiva, além de serem divertidas e carinhosas. Costumamos dizer que não existe tempo ruim para esse tipo de pessoa. Elas topam qualquer parada. Nariz arrebitado. Esse formato de nariz é o sonho de muitas mulheres por aí. E muitas chegam a fazer cirurgia plástica para se sentirem mais bonitas e atraentes. Aqueles que nasceram com essa característica vivem atentas a tudo o que acontece ao seu redor. E costumam ter um raciocínio rápido. Apesar de parecerem esnobs, são pessoas amigáveis e românticas. Nariz arredondado. São aqueles que possuem uma ponta mais redonda que o comum. São pessoas curiosas que fazem de tudo para descobrir a verdade por trás dos fatos. Ou seja, são intolerantes a qualquer tipo de mentira e odeiam ser enganadas. Além disso, são pessoas que gostam de produtos e serviços de alta qualidade. Nariz pontudo. Se você possui esse formato de nariz, você possui grandes chances de se tornar um ótimo repórter. Além de serem pessoas com facilidade para interagir, são curiosas por natureza. Que estão sempre buscando novas informações e que desconfiam de tudo e de todos. E aí, se identificou com as características que o seu nariz apresenta? Conta mais pra gente aqui nos comentários. Grande abraço pra vocês. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho